Atenção, o que você vai assistir a partir de agora não é um show, mas é uma forma pura e singela de levar a palavra de Deus a toda criatura. Não, hoje você vai presenciar e participar de um grande momento de louvor e adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E para levar até você as boas novas e os ensinamentos de Deus, vem aí Edinei Teixeira. Tua grandeza de amor jamais se esquecerei. Tua mercê, ó Criador, por Cristo alcançarei grandes tesouros de amor. Que a paz e a graça de Deus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos, que estão acompanhando aí pelo Facebook e também pelo Youtube. Mais uma vez ao vivo aqui em Itapitininga, do Estúdio A Toca. Vamos nos alegrar na presença de Deus, né? O Salmo 100 vai dizer, servir o Senhor com alegria e apresentar a voz a Ele com cântico. E é dessa forma que estou procurando fazer. Anunciando as boas novas. Como disse o profeta Isaías, quão suave são os pés do que anunciam as boas novas. Dessa forma que eu tenho conduzido. É dessa forma. Não sou uma atração, não pretendo ser uma atração. Como já enfatizei aqui na abertura, nas divulgações. Não é show. Mas o Edinei é o Senhor. Porque nós já recebemos dele a maior obra que nós poderíamos alcançar. A obra da criação e a obra da redenção. Não estou arrecadando nenhuma moeda de ninguém. Não tenho patrocinadores. Tá? Não tenho e não quero. A minha missão é seguir para poder cumprir a missão que Deus me deu. Se eu me propor e me promover, né? Para aparecer na mídia ou para arrecadar alguns fundos. Aí não tem edificação. Eu não quero usar o Evangelho. Eu não tenho essa coragem de perder a chance de receber a vida eterna e o meu galardão no céu. Obedecendo a palavra pura, será honrado lá nos céus. Estou fazendo como o Senhor designou. É dificultoso? É. Não é fácil, não. Te levanta. O confronto contra esse projeto. Críticas. Mas eu estou preparado por Deus. Ministrar o louvor é tão importante quanto ministrar a palavra de Deus. Porque os louvores são atribuídos a Deus. Como disse o salmista no Salmo 119, no verso 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar da minha peregrinação. A palavra em nos cumprirá. Haja paz desde os céus. Haja paz sobre o povo de Deus. A paz verdadeira, nós sabemos que é só no Senhor Jesus que nós vamos encontrar. Como o Senhor Jesus Cristo disse, a paz eu vos deixo. A minha paz eu vós dou. Não como o mundo. Porque o mundo é uma paz falsa. Os dias de dificuldades só aumentam. Nós estamos passando dias difíceis. Mas a grande tribulação anunciada no livro do Apocalipse ainda não chegou. E nós, se estivermos na presença de Deus, guardando a palavra de Deus, como diz o livro 3 de Apocalipse. Como guardaste a minha palavra da paciência, eu também te guardarei. Da hora da tentação que há de vir para tentar todos que habitam sobre a face da terra. E é natural que a palavra comece a ganhar forma diante dos nossos olhos. Porque o arrebatamento, o fim, é iminente. A prova, a luta, não faltam. Porque o Senhor me diz que no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E nós, na presença de Deus, com a força gerada por Jesus Cristo, nós também vamos vencer. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A vida eterna é necessária estar na presença de Deus. A igreja somos nós. A igreja é uma estrutura de concreto que se nós não tivermos o Senhor dentro do nosso coração, de nada adianta. E é isso que a gente busca, a prosperidade espiritual. Prosperidade, silestia o amor Por esta paz divina e excelente A Deus oremos sempre com fervor Vamos se inspirando na palavra de Deus. Se inspirando naquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Jesus não pregou o evangelho com vaidade. Não pregou o evangelho com luxo. Muitas as vezes ele diz que ele foi pregar o evangelho juntado no jumento. Então nós vamos dessa forma. Da maneira simples, humilde, mas na essência da palavra. Ah, mas eu sou fraquinho. Eu nem mereço. O ancião ainda pregou. Quem entre nós somos perfeitos? Ninguém. Se nós estamos aqui, é por graça. Graça trouxeste do Pai eterno Misericórdia ao pecador Oh meu irmão, que ovelha desagarrada é essa? O Senhor deixa 99 para buscar uma. Juntos, unidos, na mesma fé e comunhão, louvando e exaltando o Senhor Jesus em ato de gratidão e necessidade de Deus. Toda escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. O João Batista batizava no deserto e dizia, venham, venham batizar. E o povo na rebeldia, mas ele gritava no deserto, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele anunciava, se arrependam, se arrependam. E a voz de João Batista está dando eco. Ele disse, nós temos que anunciar que a chegada, a segunda chegada do Senhor está aí. Eis que vem o verdadeiro, o juiz e conselheiro, julgará o mundo inteiro, com justiça e retidão. Diz-nos o Evangelho, e te anunciar o Evangelho a toda criatura. Todos que crerem e for batizado serão salvos, mas o que não crer será condenado. Precisa crer, se não tem vida, o Senhor pode dar vida. Se está ali, espiritualmente paralítico, o Senhor pode dar vida. Mas tem que permanecer na presença de Deus. A maior virtude do cristão, que quer servir a Deus, é perseverar na presença de Deus. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais a treva do que a luz. Por quê? Porque nas trevas as suas obras não são desaprovadas. E de fato é isso mesmo, viver longe da graça, longe do Senhor Jesus. Na treva, pode fazer o que tiver de fazer, ninguém vai julgar, ninguém vai falar nada. Porque está longe da luz, mas na luz do Senhor Jesus, é a alegria eterna, a paz eterna. É a paz celeste, a paz que Cristo deu aos céus, que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. Vamos para a igreja agora, vamos louvar a Deus juntos. Vamos cantar o canto congregacional, unificado dentro da igreja, ouvir a palavra, se aproximar, dobrar os joelhos para cultuar o Senhor. Estou deixando o meu convite aqui a congregar, a buscar a Deus. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja no coração de todos, eternamente. A paz eu vos deixo, falou o Salvador, a paz que o mundo não dá, fiel é o Senhor, que por grande amor, a palavra em nos cumprirá. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus.